A gente começa o MG Record de hoje com a notícia de um grave acidente na BR-116, próxima cidade de Engenheiro Caldas. Foi entre duas carretas, uma delas transportava ácido. O produto chegou a vazar da carroceria tanque. O corpo de bombeiros foi acionado para minimizar os riscos de uma explosão. Um dos caminhoneiros morreu. Roberto Tomaz e Hector Nascimento fizeram a reportagem. O isolamento da área de segurança foi de 200 metros de distância da colisão. O tanque, carregado com produtos químicos, teve avarias. O líquido inflamável vazou e se espalhou na pista. Segundo a PRF, o motorista da carreta tanque perdeu o controle da direção na saída da curva e invadiu a pista contrária. Uma equipe do SAMU esteve no local e confirmou a morte. O condutor da carreta baú foi retirado em estado grave e encaminhado para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Foi constatado que o produto é muito volátil, que não pode entrar em contato com água, pelo próprio risco de ignição. Então, os bombeiros, a gente tem só isolado o local e aguardado a empresa para poder fazer o transbordo do produto químico. Esse produto é um tipo de ácido? É um anidrido acético, né? São dois produtos, o caminhão está transportando e a gente verificou que é apenas um deles que vazou. E tem dado esse cheiro pela volatilidade, tem dado esse cheiro. O cheiro forte do material corrosivo e inflamável obrigou os militares a usar trajes especiais para terem acesso ao motorista, que ficou preso às ferragens. Com a ajuda de cilindros de oxigênio e as vestimentas, eles tiveram acesso à cabine do caminhão. Foi preciso o uso de uma alavanca. Seu Lourival passou no local pela manhã. Na faixa de sete horas, mais ou menos, estava tudo livre. Pista tudo normal, tranquilo, não tinha engarrafamento nenhum, carreta... Tinha carreta nenhuma na estrada, praticamente. Aí depois? Depois eu fui levar a minha irmã em Valadares para fazer a aplicação de variz. Ela sentindo muita dor e eu cheguei lá e resolvi a aplicação dela. Vim e quando eu estava saindo de Valadares, eu fiquei sabendo lá para as dez horas mais ou menos que tinha um acidente aqui na estrada. Como eu conheço a estrada há muito tempo, eu falei assim, ah, deve estar para lá do Joque. Quando eu vim para cá do Acasso, já estava começando a fila e eu parei. Este trabalhador da cidade de Feira de Santana seguia destino a Manhuaçu. A carga de café seria entregue na tarde de hoje. Agora, sem previsão. E agora é por a gente esperar. Esperar até a Polícia Federal liberar, o Corvo de Bombeiro liberar. Que é o que a gente está aqui no aguardo esperando. Uma equipe técnica foi enviada para avaliar a gravidade da situação. Os agentes de segurança descartaram o dano ao meio ambiente pelo produto evaporar em contato com o ar. São quase cinco horas de rodovia interditada. Uma equipe da Polícia Civil está no local, também o Corpo de Bombeiros. E agora chegou uma equipe que veio do Vale do Aço, que é treinada com produtos químicos. Segundo informações, estão fazendo análise do que pode ser feito. O Corpo de Bombeiros está agora, neste momento, fazendo a retirada do motorista que está preso às ferragens. Segundo informações, ele é um homem de aproximadamente 60 anos e era morador da cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo. O outro motorista envolvido no acidente daquela carreta baú foi socorrido em estado grave. Ele é da cidade de Além, Paraíba, em Minas Gerais, e foi levado para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Depois de Era Nova, você pega a direita ali, no sentido Itaiomi, vai pegar uns 30, 40 quilômetros de sol. Depois mais uns 15 a 20, 25 lá, 20, mais ou menos uns 20 quilômetros de chão até Tarumirim. Depois você vai pegar mais uns 15 quilômetros até sair lá na Taruaçu, no BR-116 de novo. Depois da Serra do Onça, no pé da Serra do Onça. Ou passa lá por Ipatina. Não tem previsão, não. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trecho onde aconteceu o acidente provavelmente será liberado só amanhã. Os policiais ressaltam que aguardam a empresa responsável para remover o produto químico da pista. As alternativas de rota para os motoristas são Quem sai de Caratinga para Governador Valadares deve acessar a BR-458, ir até Ipatinga e pegar a BR-381. Mesmo para quem for para o Rio de Janeiro, pegar a BR-381 até a cidade de Ipatinga e pegar a BR-458 para Caratinga. E aí E aí